Sr. Edson, que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de julho de 2020. O domingo? Hein? Domingo. Domingo. E o horário é 19 horas e 13 minutos. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma cópia, leitura da mensagem de poesia mediúnica. E na letra R, nós estamos gravando o bloco 32. Letra Q. P. Olha, falando R, que mentira. Letra Q. O Liso inteirinho, a letra Q. É sério, o Liso é uma letra só. Essa é a função de poesia. Vamos fazer uma prece. Então, faz o seu. Amado Mestre Jesus. Irmão, amigo, mestre. Confira essas fotos. Senhor de nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome. De abraçarmos o seu pensamento. De sentirmos as vibrações de seu amor. Estamos aqui reunidos para nos irmanarmos ao pensamento superior, a memória e a lembrança e as informações daqueles que nos precedem ao retorno à vida espiritual. O local onde já estivemos e para onde retornaremos, certamente, de tempos em tempos. Louvado seja o seu nome, Jesus. Eis-nos a ti. Acolhe-nos. Obrigado por tudo. Bem. Não, eu falei assim. Bem é o modo de dizer, né? Então, é uma forma. Então, e? E? Hoje. Dia 5 de julho de 2020. Exatamente. Nesse domingo. No culto cristão do ar. Certo. Culto cristão do ar. 19 horas e 15 minutos. Vamos ler as mensagens de poesia mediúnica. Aqui no CIS, a letra Q. E dando prosseguimento. Q. Você vai fazer o seguinte. Apresentação para o seu manhã. Não precisa. Cada livro. Só para que vocês acompanhem o seguinte. O senhor Edson começou com a mediunidade dele em 1971. Portanto, há 50 anos atrás. De lá pra cá, ele foi colecionando várias oportunidades em que teve contato com um espiritual. Um ou outro amigo espiritual passava um recadinho. E ele colocou vários livros desse. Ele organizou no sentido de A a Z. No caso aqui a gente está na letra Q. E em cada opúsculo que inicia esse, por exemplo, iniciando agora a letra Q, ele faz a mesma apresentação e ele vai vir agora. Minhas palavras. Minhas palavras. Meu nome é Edson Flauzinho Senne, brasileiro funcionário público, aposentado da Prefeitura Municipal de Franca, casado com Dona Maura Barbosa Senne, nascido domiciado nessa cidade de Franca, a rua Marechal Caxias, 2487, Senne. Desde cedo aprendi a se fazer com a doutrina espírita, dado também a influência de minha esposa que nasceu em Minas Gerais, cidade de Balthus Sanufo, Sacramento. Assim, bem logo, desde 1971, após a manifestação de espíritos, através do campo mediúnico, comecei a estudá-los. No princípio, fiquei um pouco confuso ao ver o que se passava em torno de mim, em todos os lugares, reuniões espíritas, trabalho, na sociedade. Enfim, começaram as manifestações. E eu, para provar-me que não estava ficando louco, procurei informar sobre o estado psicológico, procurando três pessoas, espíritas de inteira confiança, pessoas idôneas do assunto. Após essa deliberação, foi eu e a minha família, o Belaba onde residia Chico Xavier, ali fez um pedido de orientação mediúnica. E após terminada a reunião, recebemos a seguinte orientação. Nosso irmãozinho está sob a proteção de amigos espirituais. Trabalhemos! E a partir de 1971, conforme a anotação feita em caderno à parte, começou então a escrever, descrever, contar, noticiando todo o acontecimento que se passava adiante em torno de mim. O mundo extrafísico ou espiritual abriu-se em todos os horizontes. Então, um belo dia, aparece junto aos demais espíritos, um que se manifestara diferente. Era e é o amigo Sebastião que nos fala sobre o trabalho a ser realizado. Assim, esse amigo mostrou-nos, do tempo em que convivemos junto em Roma, como soldados romanos, juntamente no período e convivência com o nosso amado Jesus Cristo. Contou-nos ainda de nossas faltas e erros cometidos naquela época. Assim, após haver me falado sobre a responsabilidade que pesava sobre os meus ombros, pedi-lhe que identificasse-se. Assim, o fez com minúcias. Sobre sua identidade pessoal, seu nome, altura, peso, características, cabelo, etc. E confirmando sua assistência e que nos ajudaria a ser obedecêssemos em nossa tarefa de amor e caridade, junto aos nossos irmãos mais necessitados. Terminando, gostaríamos de dizer essas anotações representam 37 anos naquela época, que era em 2006. 37 anos consecutivos com diversas informações, na forma de poesias, contos, mensagens, dado outros de acontecimento que se confirmaram comprovadamente e já não mais podiam negar a veracidade dos fatos. Assim cedo, resolvemos publicar o resultado desta convivência com aquele que nos antecederam na parte da verdade. Com epígrafe, poesias e mensagens de mídia única, foram alinhadas em ordem alfabética, compondo diversos volumes, com o fito de transcrever nossas experiências no campo extrafísico. Ciente dos erros que cometemos em sua publicação, por nossa inexperiência, até mesmo incompetência pessoal, antecipo nas escusas dos leitores. Pois, feito sem qualquer interesse que serviu de consolo de qualquer companhia de humanidade, isto já nos bastará o esforço e repetir o trabalho quantas vezes forem necessárias. O nosso Deus lhe pague pela paciência de suportar. São endividado espírito humano desnecessário dizer a quem interessado. Em copiar e ou multiplicar no todo ou em parte deste trabalho, fique à vontade para fazê-lo. O médium, eu, 19 de outubro de 2006. Apresentação. E esse trabalho que nós estamos fazendo, mensagem, poesias e mensagens de junho, começando com o livro Q, que fala sobre todas as mensagens. É o volume 32 do bloco, que existe outros. Agora, hoje, 32. É o espírito de Cornélio Pires, datado de 31 de dezembro de 2002, no culto do lar, que diz o seguinte. Conheci um certo irmão, que de bom era o melhor. Bem vivia em oração, se sabia, era de cor. Mas, em casa, veja bem, era sempre um perseguido, sem reclamar ninguém, era bem um inibido. Com família inconformada, três rebentos como mar, a esposa, inconformada, só sabia reclamar. Na doutrina, veja bem, um espírita praticante, falava como ninguém, esquecendo as variantes. No trabalho e na família, era sempre mencionado, porque dó e sua virilha, está sempre obstinado. Diz um ditado assim, quem manda, obedece e não vai. Procure comer capim, não fica, não para e não sai. Sua vida que se conta é verdadeira comédia, era assim faz da conta, que só virava tragédia. Apanhava até dos filhos, da esposa nem se conta, caminhando sempre trilhos para refazer sua monta. É então que vem resgate de vida bem já passada, custou a ganhar empate nessa vida atribulada. Pensando em se resgatar, foi então que preferiu para poder se renovar. Não quis nem mudar um tio, mas a vida traz mudanças e também ocasiões. Em toda essa andança, estudou as religiões. Os amigos que ajudaram a ajudar sua mulher, nas religiões não negaram. Aguente, pois quem quiser. E assim, ó companheiros, que me perdoem a atenção. Há colções de espinheiros que parecem tentação. Nosso amigo assim agora, mas parecem tentação. Não se sabe qual a hora que vira santo ou poltrão. Diz para o falho, companheiros, se caso foi, acontece. Existe no mundo inteiro, pois tudo isso carece. Se acreditares também, e quiseres, pois, ires. Pergunte por mais além, não só caneca, nem pires. 31 dezembro de 2002, Cornelio. Você é a vida de alguém, não? O senhor conhece? Não. Começar sem... Sem destino. Sem destino. É que eu entendi, ele... Vida de irmão. Eu quis falar de um cara que era casado e que havia... Tinha três filhos. Três filhos. E a mulher não tinha gente. E ele sofria na mão da mulher e dos filhos, é isso? É. Mas aí ele se perdeu também? Não. Por que é poltrão? Não, ele teve... Ele teve as viradas aqui no filho e falaram assim, ó. Desculpa, meu companheiro, se o faz acontecer. Existe no mundo inteiro, pois... Nosso amigo assim agora, pare. Nosso amigo assim agora, parece tentação. Não se sabe qual a hora que vira santo ou poltrão. O que tem que ir por? Poltrão é um cara... É um cara que não tem muita confiança. É um desconfiado. Quer dizer que ele... Oscilava, pronto. Ele se perdeu, então, também. Não se perdeu. Mas ele ia, mas não era aquele cara. Não era o bom. Ele era bom. Mas a mulher dele, tanto atentou, que ele tirou... Não, na verdade, ninguém prejudica ninguém. A pessoa que... Porque é assim, pai, ó. Você já ouviu falar que, para você conhecer uma pessoa, basta dar poder para ele, dar dinheiro, dar oportunidade. Então, a oportunidade mostra o ladrão. A oportunidade não faz o ladrão. O ladrão já é ele. Ele só não faz porque ele não tem oportunidade. Tem medo, covarde. É. Entendeu? Na hora que vem... Não vai tolerar as consequências. Mas deixa de ficar com dinheiro. Quer dizer, ele está acima, ele pode comprar, ele pode se esconder, né? Nas aparências sociais, ele se mostra. Você só conhece o cara quando você dá a chance dele fazer aquilo. Quer dizer que ele tinha dívidas do passado com a mulher... E ele quis resgatar. E ele trabalhou. Só que mesmo assim, apesar de estar ali firme no casamento, ele dá esse colachô no final. Mas é que é negócio, né? Problemas e problemas. Por isso que hoje o médium, para ser médium, para evitar de fracassar, ele tem que ser pobre, sem mulher, sem namorado, sem nada. Ele tem que viver... Ele... Aliás, tem um nome só que fala. Ele tem que ser Chico Xavier, na terra. Só, Edson, a questão é a seguinte. Todo mundo que está pisando aqui na terra é falho. Todo mundo que está aqui é falho. Agora, o que a providência divina faz? Tira a sua saúde, porque você não tem a liberdade de... De derrubar? Tipo, você fuma, fuma, fuma. Você reencarna com a efisema. Quer dizer, você põe o cigarro na boca e está morto. Não é? Você tem uma determinada fraqueza numa área e você é limitado naquela área para o seu bem. Mas vai existir um momento que você vai ter a oportunidade de ter a saúde, de fazer aquilo, e você é que decide o que você vai fazer. Porque não é... Você fala assim, você tira o dinheiro dele, tira o casamento, tira não sei o que. Mas tirar por quê? Porque para ajudar ele naquele momento. Mas vai existir um momento... Que ele não sabe usar. Que ele não sabe usar. Mas vai existir um momento na vida dele que ele tem que ter oportunidade para saber se é meu conto ou não, de superar aquilo. Porque a ideia é superar. Que seja hoje ou daqui a dois mil anos, ele tem que superar. Mas a experiência e ocasião faz o ladrão. Não. Mostra o ladrão. Essa frase está errada, pai. Isso é um olhar humano. A experiência mostra, a oportunidade mostra o ladrão. Ele mostra o ladrão. Não faz não, já é. Já é. Está faltando a oportunidade. Falta oportunidade, coragem, falta um monte de coisa. Bem, vamos deixar para lá. Não, é que a gente tem que enriquecer cada oportunidade. Hoje nós estamos fazendo o bloco 31... Dois. 32 do grupo de mensagens e poesias mediúnicas. Agora nós falamos sobre querida amiga e companheira Graça. O livro todo é querida amiga. Todo. Dessa letra só, claro. Diz o seguinte. O meu abraço. Continue querida amiga firme, tranquilo. Confiante em tudo espiritualmente. Tudo está dentro das leis kármicas e na medida do possível limitando-nos o trabalho. O conhecimento é necessário para a realização das tarefas mais definidas. Haverá, é certo. Momentos difíceis e aparentemente quase que intransponíveis. Mas, pelo que fizerdes aos outros, e será feito em vosso favor, não há inimigos, nem mortos, sem provação impossível. E nada mais são que desamores. Não há mortos. E sim, mais vivo do que vivo morto. E, o mais, basta fazermos a nossa parte. O nada não existe. Você sabe e sabe disso. O que existe finalmente e sempre existirá é o trabalho constante em favor do próximo. Mediunidade e espiritualidade são sinônimos de trabalho. Dificuldades, problemas, enfermidades são também superados, pois estes são transitórios. E tudo passa. Não percamos tempo, porque hoje é a oportunidade de servir. O ontem jamais voltará. Hoje. Prossiga, querida amiga, servindo sempre. E ontem é breve. Da amiga de sempre, paz em Jesus. Maria Marinho. Para a graça, claro. Dia 2 de novembro de 1991. Aqui, Sérgio, só para enriquecer o seguinte. Não há morte. Não há morto. Mas, morto, entre aspas, vivo. Há mais morto vivo. Ele fala aí, não é isso? Porque é morto, porque é vivo morto. Não, tudo bem. É um jogo de palavras. Há mais gente no mundo espiritual, morto, que está vivo. Do que vivo, que está aqui na Terra, que na verdade está morto. Porque se a gente pensar assim, o que é a vida material? É um sopro, né? É um segundo. O que é a vida espiritual? É imortal. Não é isso? Segundo o Chico, tem um livro que se chama Entender Conversando. Na pergunta número 5B, ele foi questionado. É uma entrevista que ele deu com o repórter e tal. E na pergunta 5B, ele faz um comentário que é... Olha que coisa interessante. Ele fala o seguinte. Que para cada vivo aqui na Terra, existe 7 vivos no mundo espiritual. Ou seja, aqui na Terra, hoje, nós estamos na faixa... Na época tinha 5 a 6 bilhões de pessoas no chão, na época que o Chico deu essa entrevista. Agora, no mundo espiritual, existe, no mundo espiritual, de um modo geral, quer dizer, os alunos do Cristo, os tutelados do Cristo, são 29 bilhões de espíritos. Então, vamos colocar como um conjunto, 29 bilhões de espíritos matriculados na escola de Jesus aqui na Terra. Se colocasse 5, 6 na época, daria 7 para 1, mais ou menos. Hoje, nós temos 8 bilhões. Não mudou muita coisa de 7 para 8 bilhões? 8 vezes 7, 56. Como é que é? O senhor tem que dividir 27 bilhões? Não, para saber que é... Por 8. Por 8. Não, para você saber que é 20 vezes... Não, não é 20 vezes, não. A questão é a seguinte, ó. Na época que ele deu a entrevista, se o senhor pegar 29 bilhões de espíritos, desses 29 bilhões, 5, 6 estariam encarnados. Mas é para a gente ter uma ideia de limite, porque dá a impressão, assim, quantas pessoas estão na Terra, sob a tutela do Cristo. É isso que eu quero deixar bem claro. Porque os livros do Chico são fantásticos. Eles fornam essa informação de tudo quanto é sentido. Você pega lá Nosso Lar, ele dá uma estatística de quantas pessoas nascem por dia na Terra. Ele dá uma estatística de quantas pessoas morrem por dia na Terra. Eu já vi isso. E eu achei interessante isso nesse livro, Entender Conversando. Pergunta 5, no número B, porque a pergunta é dividida em duas partes. Ele fala isso. Na Terra estão 29 bilhões de espíritos matriculados sob os auspícios do Cristo. Entendeu? Então, quer dizer, olha que legal. 29 bilhões de espíritos são tutelados do Cristo. Então, existe realmente muito mais morto, entre aspas, que não está morto nada, vivo, do que vivo, que a gente fala vivo aqui, né? Que, na verdade, está morto, porque aqui na Terra, se for fazer uma comparação de recursos que o cara tem separado do corpo e no corpo físico, você tem muito mais recursos. A própria mediunidade que se apresenta nas pessoas, o que é? Recurso do Espírito, enquanto o cara ainda está na Terra. Mas desencarna para ver todos esses potenciais que o senhor apresenta como médium, o senhor tem de lá. Porque são recursos do Espírito. Edinho, hoje eu estou fazendo o bloco 32, mediunidade, sobre as poesias, e vamos falar agora da Dona Lendique, que era esposa, também é falecida. Isso foi em 3 de fevereiro de 1992, no culto do lar. Tinha uma senhora, ela também era mãe, essa mãe Maria do Carmo também, que perdeu um filho. Ela escreveu uma carta para ela assim, querida amiga Maria do Carmo, foi para consolar ela, disse ela. Aproveitando esta oportunidade para transmitir o meu abraço, não poderia eu esquecer os momentos de desespero e angústia, momentos esses difíceis da minha vida aí na Terra. Sempre ao lado dos meus queridos amigos, por isso, jamais os esqueci. Obrigado, querida amiga, mais uma vez, eu sempre pude contar com você e demais para que pudesse enfrentar a angústia e o vazio que existia dentro do meu coração. Agnelinho, meu querido filho, já se encontrava presente espiritualmente, confiava em Jesus, mas não o via. Por isso, foram vocês quem me proporcionava, naqueles momentos difíceis, a coragem para enfrentar a situação. Perdoe-me, querida amiga Maria, se algumas vezes a ofendi em algo ou que talvez a tivesse magoado. Pois, nessa época, acredite, eu estava totalmente necessitada de ajuda, principalmente de amigas como você. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois a você, Maria do Carmo, por tudo que fez e acredite estar fazendo por mim, orando em suas orações em meu favor. E digo mais, Deus lhe pague novamente por tudo. Da amiga de sempre, amiga, eternamente agredida, lindinha. Maria do Carmo, não lembro dela, mas deixa pra lá. Aqui mais um, é da Genoveva, minha avó, que é esposa e filhos. É, pra Cida, pro Jô, no Sardinha, né? É, e filhos. E filhos. Genoveva de Albuque, uma médium de cura, aqui em Franca. Ela participava da Nova Era, que é o Centro Espírito de Esperança e Fé, e desencarnou, inclusive, dando passo, né? Desencarnou dentro da Câmara de Passos. Totalmente iletrada, mas conhecimento espiritual ao bem profundo. Ela diz o seguinte, que ele dispôs a Cida e filhos, que é a Nora e filhos. Cida, o meu abraço a você. Deixa eu só falar, inclusive, um comentário. O senhor veja bem, ela foi auxiliada por alguém para poder dar esse recado. Porque tem um outro momento em que o senhor leu, no bloco anterior, onde ela pegou a mão do senhor e tentou escrever. Você lembra disso? Aí, ela tentou falar alguma coisa. Então, o que ela faz no mundo espiritual? Ela cuida, ela faz sopa, né? Naquela época, faz tempo. Para um grupo de pessoas nas regiões umbralinas, vamos falar assim. E ela tentou falar do amor, tentou falar da... Aí, ela mal, mal conseguiu desenhar a letra A. Depois, ela tentou fazer um tipo de pensamento, aí a letra saiu um risco horizontal. Onde você viu isso aqui? É, para trás, a gente já leu isso. É? É. Então, o senhor que leu. Então, assim, a letra A era para falar sobre o amor dela, o trabalho dela, o amor espiritual. Depois, ela fez um risco horizontal, depois um risco vertical, depois um risco... Enfim, ela não conseguiu sequer grafar nada. Agora, aqui, ela já está dando um recado. Isso é porque o espírito é analfabeto na encarnação agora, última, lá para trás. Já tinha conhecimento. Já tinha conhecimento. Agora, fora isso, existe o auxílio de outros espíritos, aonde ele passa o pensamento, não é isso? E esse espírito traduz. Então, o recado é belo? É. Mas, muitas das vezes, o recado é dado por outros espíritos. Bom, aqui é o seguinte, que eu não entendo. O cara, por exemplo, vem totalmente incapaz. Ele pode ter sido um sábio, mas ele vem com aquela deficiência para não aprender mais aqui na Terra. Quando ele voltar, ele recupera uma parte, né? Agora, aqui, a minha avó, por exemplo, eu não sei explicar. Ela está dando um recado escrito aqui. Não, aqui já é outra coisa, não é? Mas, e ela falando para a filha Cida e para o João Sardinha, que era o... Não, 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 Cida e filhos, que o João Sardinha já tinha desencarnado. É, eu não sei, eu vou ouvir. É, Cida e filhos. O João Sardinha está no mundo espiritual lá. Que é o marido dela. Não, o marido dela, o marido dela, da Genovem, o marido dela, era um preto filho de escravo, chamava Manuel Sardinha. O marido da Cida. Ah, sim. O marido da Cida. Você tinha desencarnado, né? É, é. Vamos ver. Então, o bloco 32, do Mensagens e o Poesias Mediúnia. Querida esposa Cida e filhos. Datado do dia, 17 de dezembro de 1993, do culto do lar. Hum, 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 hum. E ela, do sempre seu, João Sardinha. Não é. Não é. Ó, quem escreve aqui? Então, o recado que eu falei não é da Genovem. Não, tem nada. Não é da Genovem. É o que eu estava falando. Ah, é. Porque eu estava comentando que se fosse a Genovem... Não, é outra coisa. Aí eu comentei, assim, que ela mandou recado para o João, para a Cida, para os filhos. Não, o João já tinha desencarnado. É. Mas, na verdade, isso daqui. Por que a Genovem? O que ele falou aí de Genovem? Aqui, ó. Observe, foi grande dificuldade e interferência, mas com a ajuda da sua mão de Genovem. Ele também estava em dificuldade. Olha que interessante. Ela ajudando. Ela, na alfabeta, ajudando o filho que estava perturbado a dar esse recado. Isso. Entendi. Então, muda tudo a raciocínio. É. É isso mesmo. A alfabeta ajudando o perturbado a dar o recado dele. Ó, Cida, o meu abraço a você. É a benção aos nossos filhos. Cida, nem bem como estou falando. Cida, nem bem como estou falando. Ele não consegue raciocinar. Sinto que uma força estranha apoderou-se de mim e disse, João, vem e fala à sua família. Por isso é que eu estou aqui. E, na verdade, nem sei mesmo o que dizer se, meu Deus, não, perdoe-me. Perdoe-me por caridade. Se não me perdoar, como continuar? Ó, meu Deus, quanta injustiça cometi em minha vida para com você. Bem, sei que não mereço nem mesmo escrever essa carta. Bem, mas como foi? Aliás, é Deus que concedeu, Policina. Você foi e é para mim tudo o que o meu criaturo pudesse ter na vida. Boa amante, esposa, dedicada, amiga e leal, filho exemplar, calma, serena, meiga. Acredito que poucas são as mulheres que estejam na sua condição. Só agora é que reconheço o quanto você foi e continua sendo. Mas, infelizmente, só agora é que meus olhos se abriram para essa realidade. Agora já passou. Não adianta lastimar e nem chorar. Mas, pelo amor de Deus, me dê pelo menos a graça e oportunidade de dizer isso. Cida, esposa minha, agora tudo já passou. Você venceu. E sozinha, graças a Deus. E eu, não. Ainda tenho que refazer muito. E isso eu tenho consciência. Querida Cida, não vou mais me alongar, pois sinto uma forte dor no peito. Meu coração ainda dispara e acredito que não posso mais suportar. Gostaria de dizer mais, muito mais, minha querida. E, às vezes, seria incontáveis. Por isso, me perdoe. Aos nossos filhos, netos, genro, nora e seus, abençoe a todos. Digo-lhes que eu, João, amo muito eles. Pena não ter ficado aí na terra para vê-los crescer e multiplicar. Mas deixe estar, quem sabe, um dia. Deus me concede uma nova oportunidade de vida. Então, só Deus. Enquanto isso, continuarei remoendo dentro de mim um passado que eu preciso esquecer. Enquanto isso, vou lavar minhas feridas através das lágrimas que deverei ainda derramar sobre o meu rosto. que abrandarão o meu coração, encerrando minha sida. O meu abraço e a minha bênção a todos nós. Do seu sempre João Sardinha. 17-193, psicografia. O Espírito é ajudado pela mãe, Genoveva. Ela deu serenidade para ele durante o período. Ele era alfabetizado, ele sabia. Não, sabia. Mas a condição dele era tão difícil. Ele deu muito trabalho com a sida. Deu. Olha, rapaz, isso daqui, olha. Outra vez, olha. Bem, julho, nós estamos no bloco 32. Que fala sobre mediunidade, mensagem, poesia, etc, etc. Nova mensagem. Que ele expôs a Aparecida e filhos. É o João Sardinha de novo. É. O João Sardinha aqui, olha. Não, aqui é Luiz. Aqui é João. O João Sardinha. É, João Sardinha. Bom, vamos ver. Aproveito essa oportunidade muito rara que me foi concedida, graças ao bondoso Pai Celestial, para tentar transmitir a você, minha querida esposa e filhos. O meu abraço e a minha bênção. Sida, Deus sabe o quanto tenho pedido para chegar nesse momento de tentar, como disse antes, para escrever algumas linhas. Mas não foi e nem é fácil. Para iniciar, gostaria, primeiramente, de ser minha esposa e fiel companheira. Se inscreva, não é porque eu tenha qualquer merecimento. É apenas pela grande e infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sida, o tempo passou. Eu aqui estou hoje totalmente dependido de tudo o que aconteceu aí na Terra com você. Bem conheceu e sabe das minhas fraquezas. Não fui bom pai e nem bom esposo, nem bom companheiro. Bem, não fui bom em nada. Você sabe disso. Não adianta lastimar nem tentar justificar qualquer coisa. Isso foi e é a realidade. Sida, minha mãe de novembro, está aqui presente comigo nessa carta. Porque se ela não estivesse jamais, eu teria condições de escrever. Seus amigos da nova era, muitos deles também estão aqui. Como sabem, mamãe sempre teve razão em tudo. Sua fé era firme, segura, por isso não variava nunca. Sempre a me chamaram a atenção. Mas não importa. Agora lastimaram o que passou. Enfim, mamãe sempre lutou para que eu me transformasse num verdadeiro cristão, até mesmo num verdadeiro espírita. Mas como você sabe, nunca fui lá dessas coisas. Só hoje sei e compreendendo a realidade que ela queria o que fosse bom para mim e para toda a nossa família. Sida, eu não podia ficar todo o tempo lastimando tudo o que eu fiz. Eu deixei fazer porque, além de não ter muito tempo concedido pelo espirituário, para ficar à disposição dele, pois eles, o Espírito, têm muito mais o que fazer. Dizem que lastimar de nada mais adiantará. E completo. A hora e o momento são de renovar, recomeçar, reaprender. E acima de tudo, tudo isso, preciso prosseguir e, se possível, ir diretamente ao assunto. Sida, como já sabe, tenho pedido a Deus para que esse momento acontecesse e eu pudesse falar diretamente de você como estou fazendo agora. Graças te dou a Jesus e a Deus e esses amigos espirituais de mamãe que todos podem ser possíveis. Por ter conseguido. Sida, nossos filhos, talvez nem todos possam aceitar o meu retorno na Terra. Através dessa escrita, não importa. Talvez tenha até razão por isso. Mas basta que vocês me perdoem por tudo que eu fiz de mal, me, principalmente, deixando fazer o bem, porque, na realidade, já era um mal. E eu, assim, me sentirei melhor. Sempre ouço suas preces, Sida, os nossos filhos pedindo ao Paizinho João Sardinha, que os abençoe. Filhos meus, se eu tiver algum merecimento em Deus, por isso eu vos digo, meus filhos, Deus os abençoe a todos. E a você também, principalmente, minha querida, se assim posso dizer, Aparecida, minha Sida, que Jesus abençoa, dê muita saúde, e paz, que, aliás, você já teve tanta paciência comigo aí na Terra. Sida, Deus é Pai, Deus lhe ajude, meus filhos, a todos vocês. Deus os abençoe, seus filhos, netos, mora, gêneros. Não vou mencionar qualquer nome, porque nem mesmo sei se tenho esses vocês, meus filhos. Que possa, possa se criar forte, robusto e sadia, como os vejo agora, aqui. Meus queridos filhos, aviva-me agora algumas lembranças que mamãe tem me incutido na cabeça sobre todas as maldades que fiz. Gostaria de dizer apenas de tantas as fraquezas, uma coisa que eu acredito ser boa. Jamais eu poderia esquecer. Eu tinha vontade de alimentá-los bem, encher-los a barriguinha e vê-los fortes um dia. Acredito que tentava de todas as formas para não deixar faltar alimento, não deixar esvarcar o pão de cada dia. Eu trabalhava assim. Eu fui um operário como qualquer outro. Tinha meus defeitos, como outros qualquer. Minhas fraquezas, mas meus filhos eram totalmente ignorantes, sem condições de raciocinar. Apenas pensaram em comer, comer, comer e eu não esquecia nenhum de vocês. Esse dom Deus me dera. Nunca deixá-los desamparados, nem com frio, nem com fome. Agia minha moda. Queridos filhos, eu vejo meu sonho realizado. Vocês todos cresceram e ficaram fortes, sim, como um touro, assim que eu penso. Vocês venceram na vida e continuarão vencendo, sempre se continuar assim. Mas quero dizer bem claro, meus queridos. Tudo isso que vocês são hoje, filhos obedientes e bons, não agradeçam a mim. Agradeçam principalmente a Deus, nosso Salvador aqui no céu e aí na terra. E depois a nossa mãezinha. Sim, nossa mãezinha parecida, a minha querida Sidona. Foi você quem conseguiu esse milagre? Se não fosse por sua persistência? Trabalho, tolerância. Acredito jamais ter os nossos filhos vencidos na vida. Como disse meus queridos, não vou mencionar seus nomes. Ou nome de gênero, de nora, de qualquer parente. Ou irmão ou sobrinho, porque como disse anteriormente, não há necessidade. Basta que me perdoe por todo o mal que causei. E continue orando por mim, para que eu me sinta melhor. Gostaria de falar, dizer um pouco mais, meu filho. E de ser, dizer que alguns, … … Tentar, colocar o possível, falar, ouvir alguma coisa, dar para mim. Quero dizer a vocês, consegui um dia, se eu estiver presente numa das reanas de espírito, mas eu sábio culto foi difícil para mim. Quero dizer... Não, eu quero conseguir entender a realidade como não vai virar. Não permita que o diálogo concretizasse, aliás, porque como diz mãe, a hora ainda não era chegada para se falar. Sida, meus filhos, não posso prolongar mais essa carta, falta-me força para continuar. Deus, em sua finita misericórdia, fez que eu nunca me desci conceder-me essa graça. Deus vos abençoe, meus filhos. Os milhares de dias que passaram e nunca se fizeram esquecer esse laço concebido de amor do outro lado da vida, que é o mesmo daí. Nós nos distanciamos, sim, mas como diz mãe, mas foi questão de tempo. Eu vos abençoe, em nome de Deus, Todo-Poderoso, e você, Sida, minha querida. Quer dizer, falar de amor, falar de paciência, tudo isso é muito mais do que você me ensinou. Falar de renúncia, tudo isso é muito mais do que você me ensinou, Sida. Você venceu, venceu em tudo na vida, na calma, no amor, em tudo. Para completar, eu diria, você vai continuar vencendo, porque você merece toda a felicidade, que uma mãe tem o direito de dizer de Deus. Quer dizer mais, não até breve, se Deus permitir, um abração do arrependido, com lágrima nos olhos e com o coração aberto do esposo, que nunca esquece, principalmente agora. Parabéns, João Sardinha, de sempre, de junho de 1973. Se o João estava aqui, ele veio aqui, sim, e a vovó... A mensagem que ele dá, ela é muito... Muito comovente, ele vai... Ele está bem, mas não está aquela coisa aí, minha avó pegou ele, e fez assim, mostrou para mim, mostrou para todo mundo quem era o filho, que naquela hora ele levou. Não, é uma coisa de não ter jeito de explicar, né? Só de cada vez que o senhor lê a mensagem, ele emocionar, esse depoimento que ele deu agora... Você viu? Vai, deu três folhas. Ele, por exemplo, esse trabalho que ele está fazendo aqui, Liane, sabe o que vai acontecer? É luz para ele. Porque você imagina o seguinte, imagina aqui, nós estamos na internet, né? Quanta gente vai se beneficiar com esse depoimento do João. Então, esse recado, só para vocês saberem, ele foi dado em 7 de julho de 1993. Quanto tempo faz isso? Faz 27 anos, 4, 30 anos. Quer dizer, há 27 anos ele ainda está em dificuldade, entendeu? Há 27 anos ele ainda está em dificuldade. Mas o interessante disso é o seguinte, cada vez que ele dá algum recado aqui, ele emociona muito. Agora eu te pergunto para você. Então, ele ajuda muitas pessoas, porque é diferente o senhor ler uma mensagem friamente, quer dizer, ele leu porque é um texto, e ele se apresenta praticamente. Ele mostra a dor dele ainda, mas ao mesmo tempo... Está voando, ele está, se estivesse voando, já levou, né? Não, mas isso é luz para ele, porque você imagina o tanto de gente que ele ajuda, né? Na hora que ele conta a dor dele, o sofrimento dele, e ele participa disso daqui, você entendeu? Então, isso daí faz com que as pessoas se comovam, as pessoas falam, poxa, então ninguém morre, a vida continua, legal. Sempre tem. Eu também vou continuar vivo. Eu vou falar um negócio para você, esqueci, gente. O senhor estava falando sobre a assistência que a gente não fez. Se não, isso eu falei, mas era outra coisa. Ah, eu falo o seguinte, aqui tem mais de 100 espíritos, aqui nesse vídeo. Isso, mas eu falo assim... E tudo, se eu for chorar, isso aqui eu vou ler. Entenda bem, presta atenção. A questão é a seguinte, qual que é o objetivo dessas leituras? É passar para os outros, é isso. É passar a informação para frente. Agora, se cada um que der recado, for completar recado e tal, está tudo certo, velho. Bem, vamos falar. Hoje o bloco 32, mensagens mediúnicas, estamos aqui, querida esposa nega. Ah, esse aqui também é o tio Luiz, deixa eu ver. Luiz Sardinha. Z, ele tinha pedido de Z, Z. Não sabia disso. Esse aqui era espírita, mas vamos ver o que ele fala. Era aquele espiritazão. Ele não deu documento, foi um bom marido, sei lá, nem sei que bom. Vamos ver o que está escrito aqui. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estar com você. Qual a ligação do João Sardinha com o Luiz Sardinha? Irmão. Não. Irmão. Fida do Jornavelo. Não errou. Ele era a casa da corneiga e outro ali a casa da cornecida. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estar com você, juntamente com nossos filhos e mais parentes nessa hora, auxilindo a todos. Benedita, acho que você sempre me entendeu, apesar da minha forma de ser e quanto eu gostava de viver nessa vida, mas Deus disse, Luiz, sua hora chegou e você venceu, a sua parte já foi feita. Ó, não se preocupe com mais nada. Agora volte. Agora. Agora. Agora, negra. Eu estou aqui de volta. Negra, aqui não é do jeito que eu pensava. Negra, aqui é claro, tudo claro, tudo mais perfeito, tudo mais bonito, até chega a misturar uma porção de coisas. Por isso não quero atrapalhar em nada, por isso é que eu estou escrevendo. Creio. Pô? E porque senão vou falar muito, vou errar. E isso eu reconheço. Mas continuando, para terminar, vocês, como vão? Acredito que muito bem, não é mesmo? Do jeito que Deus me quer. E assim, minha véia, a gente vive falando disso, daquilo, no fim, não se sabe ao certo desde que lado por isso. Firme aí, Benedita. O tempo vai chegando e a gente não sabe a hora da partida ou do retorno à espiritualidade. E aqui, véia, só quero aprender mais e mais, se Deus quiser. Bem, véia, agora parece que termino, mesmo um abraço a você, beijo nosso filho, Nora, neto, bisneto, tudo, tudo, enfim, terminando no Otterbev, se Deus permitir, Dom Luiz, o Z. Você entendeu? Ele era aquele, assim, estava bem, não entendia nada. Nada, nada. Ele está melhor que o irmão dele. Não, mas ele, ele, não, ele era, era um tal. Hum, tinha a doidura dele, mas, né? Vai de novo. Zumbi, sei que deve ser meu pai. Olha lá, olha. É engraçado, o Geraldo Flosino Seno, que é o pai do senhor, chamava de Z, a mãe, a mulher. É, e o... E o Luiz chamava de Z. Isso. Não é isso? O que é que o Geraldo Flosino Seno tem a ver com... Não, nada. Nada? Não, nada. Z, 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 olha aqui. Não tem, não tem. Pelito, mas era, todo mundo morava perto ali, eu lembro que... Não, a Franca é de São Anzinha, há 50 anos atrás. Ia está na esquina. O Geraldo morava na... Santos Pereira, 311. Santos Pereira, ali, do lado da rodoviária. Isso. E o Z, e o Z, e o Z morava na... Major Duarte, 200, 250. É. Na parteirão de cima. Isso tudo era na minha cara, como se fosse... Eu lembro que a gente dizia... E a avó... Ó, e a gente morava no meio do caminho. É. A... O Geraldo de Azulira morava na rua da rodoviária. Na rua de cima morava a Genoveva, ou... Ah, porque mudou. Não morava na Santos Pereira, foi e passou pra lá. É. E o senhor morava no meio do caminho, assim, no meio do quarteirão. Aqui, ó. Agora é meu pai, ó. Eu lembro. Geraldo falou assim. O que é, cara? O que é? Você sabe que, se você falar, me mostra uma linha daqui. Eu não sou capaz de falar. Eu tenho que ler. Agora vamos ver, né? Eu acredito que... Sei lá, vamos ver. Geraldo... É, no bloco 32, de mediunidade, mediúnica, aqui nos poesias, e cartas, que agora é só cartas, né? Fala. Que geral... Querida, 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 é só pensar... É, querido, mensalho. Não, tudo aqui, ó. Tudo aqui, querido, ó. Até lá, no fim. Querida esposa Z, Zumira. Aqui é seu geral. Deus te abençoe, minha esposa, que já te dê muitos anos de vida e saúde, juntamente com nossos filhos, nora, genro, neto, e bisnetos. Aos demais, gostaria de dizer quanto eu te amo e ainda o quanto eu te amo, Z. Pensei que você estranharia tal palavra dita por mim, seu geral, mas na realidade eu sempre te amei, muito. Hoje eu me encontro aqui noutra vida tentando pagar meus pecados e pensei que não é fácil. Se às vezes te escrevo essas poucas linhas, mas talvez nem faça ideia o quanto é difícil. Porque aqui, na Terra, nada fiz de bom. Por isso dificulta-me qualquer tipo de comunicação com os nossos e com você e demais. Zumira, quero te desejar muita saúde para você e seu companheiro. Quero enviar a minha bênção aos nossos netos, filhos, genro, nora, bisnetos, todos, enfim. Deus te abençoe, minha velha, porque cada vez mais se entrosar no campo espiritual. Porque ninguém sabe o dia em que deveremos prestar contas com o Mestre Jesus. Hoje eu vejo quanto tempo perdi em não me dedicar aos estudos e às tarefas espirituais. Mas na verdade, algum dia eu sabia, porém, muito vago. Hoje que eu vejo quanto me faz falta esse conhecimento. Bem, querida esposa, acredito que lamentar agora eu não voltaria um tempo atrás. Agora, acredito que precisamos continuar caminhando, aprendendo sempre. Não estou, minha velha, em condições de falar muito daqui. Para encerrar, quero pedir que se cuide e se prepare. Porque um dia, acredito, se Deus nos permitir, iremos nos reencontrar. Ela já está lá, né? Agora termino com a graça de Deus, mandando a bênção para todos. O nosso grande abraço a você e que Jesus te abençoe. Sempre caminhando os seus passos para melhor esse conhecimento. Beijo e abraço de todos. De quem nunca escreveu. 2 de janeiro de 1996. Geraldo Flauzino. Lança. Essa daqui. Ah, não, não sei o que. Não conheço. É lá da nossa igreja. Não sei o que. Uma filha mandou um dia lá. Aquele momento ele fala. Bloco 32 dos livros Mensagens e Poesias Mediúnicas. O meu abraço e a minha abenção. A saudade e emoção, acima de tudo. O amor que sinto por você, Elvander, e a todos que permaneceram na terra. É que me fizeram vontade para dizer-lhe. Principalmente você, querida filha, que tanto me preocupava. Assim, minha querida, fez com que eu pudesse retornar novamente ao nosso lar. Sim, ao nosso lar, nossa casa. Querida, não sei mesmo nem como continuar. Aliás, como começar o nosso assunto. Porque em alguns momentos que eu estava meditando, de repente tocaram-me uma forte paixão. Ou desespero, não sei. Talvez responsabilidade, ou se puder adivinhar melhor, minha filha. Meu desespero, minha filha. Foi isso mesmo. Amor, palavra deslumbrante que toca dentro do nosso coração. Justamente. Esse amor, palavra deslumbrante que toca no nosso coração. Esse amor, com saudade e esperança de alcançar alegria concreta, falou mais alto que todas as forças existentes em mim, permitindo-me com caridade, Jesus mandar esse recado. É por isso, minha filha, agora sei o que é a verdade. A vida eterna não vou, minha filha, falar de mim. Não, apenas limitar-me a dizer que a hora era chegada para o retorno da espiritualidade perfeita. Tudo aconteceu pela vontade magnífica do Senhor? Não, foi acaso nem falta de recurso médico ou incapacidade humana. Por quê? Às vezes julgamos antecipadamente as coisas sem conhecermos as verdadeiras causas. Por isso, irei me limitar dizendo, a hora era chegada e eu precisava voltar ao ponto espiritual. Meu tempo na Terra já tinha esgotado. Agora preciso me refazer mais do que nunca e aprender. Bem sei que talvez não tenha desempenhado minha tarefa aí na Terra, como se diz no preceito cristão. E bem confesso, talvez tenha errado muito e não desempenhar essa tarefa espiritual, como sabe, ó minha filha. A gente fica envolvido em problemas materiais, sociais, que acabamos nos esquecendo que existem, irmãos, nossos mais carentes, que necessitam de nossa ajuda. Por isso, minha querida, se hoje estou falando de você, é porque amigos daqui, o vovô Samuel, o tio Francisco e outros benfeitores, deram-me a força para que eu pudesse escrever a você, todos está aí com a graça de Deus. Querida filha, como vê, não tem assunto que talvez gostariam de ouvir, mas por que isso, filha, você? É que aqui, minha filha, a gente se limita a falar o necessário para o nosso próprio refazimento e o quanto nos é permitido escrever algumas linhas para que deixamos na Terra, que o amor e a responsabilidade nos cobram linhas de considerações e consolo. Podemos dizer que fomos uma das privilegiadas por esta oportunidade, apesar que isso aqui na espiritualidade não existe, é apenas força de expressão, mas que traduz bem a dificuldade para com essa oportunidade. Lembremos-se que não houver permissão de Deus, primeiramente, nada se pode fazer. Querida filha, quero te dizer, procure raciocinar, Miguel, a vida, lembre-se que tudo é passageiro, não perca tempo, procure com o papai uma diretriz que possa realizar um trabalho e mostrá-la a todos que você é você, que quando a gente quer, a gente consegue. Lembre-se que a mamãe procurou te ajudar, mesmo você muitas das vezes não aceitando meus conselhos, mas tudo o que fizemos foi para o seu próprio bem. Querida filha, não se esqueça que você tem tudo aí para desenvolver um trabalho que poderá ajudar a muitos irmãos necessitados. A maternidade também poderá chegar a você, mas nunca se esqueça que é a responsabilidade de cada um de nós. Perdoe, minha querida, se eu não posso mais continuar, porque o tempo para mim está esgotado. Procure através de nossa querida Rosinha, por um trabalho que você pode se empenhar. Um abraço a Vander, meus irmãos, a Sônia, Vera, Vera, enfim, todos que perguntaram para sua mãe que nunca esquece. É o espírito de Lanza, que fala... 25 de maio de 1991, culto do Lula. Isso tem na época de Rosinha, na época em que eu frequentava o Lula do Rosinha. Isso tem um tempo aí. Zumira, 28 de dezembro, final de 1995. Que é a filha branca, não tem nada a ver. É outra Zumira. Ah, é! É outra Zumira. Olha que coincidência. É que, ó, esses Zumira aqui, né, é minha mãe. Não, não é. Não, isso aqui é filho branco. É outra família do motorista de carro. Não, é o mesmo. Não. Espera aí. Branco, lê a mensagem, depois o senhor vai ver. O senhor vai precisar... Tem outro livro? O senhor não vai conseguir ler um. O quê? Ah! Tem um. Deixa, querida filha branca. Quer um. O que você quer? Precisa de uma régua. Não, tá bom, aqui dá para ir. Eu vou tentando aqui, ó. Aqui, ó. O telefone aqui. Eu ponho ele aqui. Aqui, ó. O telefone é o que eu ponho aqui. Tá. Querida filha branca, Deus te abençoe, querida filha. É o seu esposo. Messa de novo. Você tá ali embaixo. Ninguém vai saber. Querida filha branca, Deus te abençoe, querida filha, e ao seu esposo, aos meus netos, ao Clemente, o Paulinho, a Leny e todos, enfim. Não sei se poderei, neste curto espaço de tempo em que estamos vibrando, escrever-lhe. Tentarei, se for pela vontade de Deus, conseguirei, branca. Tenho visto a sua luta aí junto ao Rafa e a filha. Não desanime-se nunca. A mãezinha está se ajudando à medida do possível. Você deve saber que tudo é feito com a permissão, a permissão desses amigos daqui. Nada se faz sem a permissão. É claro que não desobedeço a nenhum deles. É que aqui ainda não tenho nenhum, eu aqui não tenho nenhum fundo de base espiritual para dar continuidade de trabalho. Se, às vezes, isso acontece, é porque a bondade deles é...